Bom dia pessoal, aqui é o Edmilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Vamos para um videozinho aqui hoje pessoal do nosso diário de bordo, dia a dia, aí ó pessoal, solzão que está aqui na roça Já é quase três da tarde, vamos fazer um chá de mate para a gente aí, acompanha, vamos mostrar os vídeos, vamos colher ovos Pessoal, tenho medo de fazer o café aqui, como a gente já está com fome, já dei um pouquinho de sal e teve, já está desfriado Na verdade é café, é chá de mate, né? Lembro que o sol está quente, está bem calor hoje, apesar de estarmos no inverno, mas o inverno daqui de dia, são poucos dias que fazem frio, né? Não é frio, que refresca, né galera? Então, é desse jeito, estamos frescos, agora está muito calor, só a noite que refresca, para dormir é de boa Eu não sei, talvez galera, nesse vídeo aqui eu mostro algumas coisas ali, estou passando a casa da Ana Lívia, pegando as verduras do meu lado Para dar para as galinhas, tem uma folha ali agora, mas tem umas aqui para dar para elas Temos pão velho que eu vou dar para os peixes da lagoa ali, que está com muito lambari ali, pessoal E eu quero mostrar para vocês os lambari que estão ali, vou jogar, vocês vão ver a quantidade de lambari que tem ali, né? Não sei, tinha peixes maiores, mas o vizinho andou pescando ali, pegaram traí, pegaram cará, não estou vendo ninguém pescar As últimas vezes ela não pegou, então, pelo menos que eu sei, parece que deu uma minguada, né? Mas, sabe que também, né? O pessoal vem pescar, mas não tem que tratar, então Aí, está com muito lambari, miudinho, tem uns maiorzinhos, um pouquinho assim já Tem muitas, a gente vê na margem ali do galinheiro, a gente vê que a água está clarinha, né? Água limpinha, então dá para ver isso Vou jogar um pão, vou mostrar para vocês Aí, nosso cafezinho, pessoal, só nós dois aqui hoje Um bolinho, chá, eu gosto de biscoitinho aqui, de coco E vamos tomar nosso cafezinho, estamos somente nós dois aqui hoje Vamos lá É o quê? Mas quase três, né? Três horas, né? É, já deve ser até mais Três horas da tarde Nessa época, pessoal, como é que já dá sombra aqui, ó, na grama? Não é bom, né? Então, se eu cobrir e aumentar aqui, vai dar sombra mais cedo A grama tinha que pegar um pouquinho mais de sol Mas na parte da manhã, ela pega sol aqui, né? É por isso que essa época, ela sofre um pouquinho, certo? Mas no verão, aí já pega mais, mais sombra um pouquinho Vou ver se daqui a pouco eu mostro aqui no vídeo para vocês os lambaris, tá joia? Aí, pessoal, então nós resolvemos tomar café aqui do lado de fora, né? Essa hora já dá uma sombrazinha aqui por causa da varanda O sol esconde atrás da casa E a gente gosta muito desse ambiente fora da casa, né? No quintal, então, já que a gente está tendo essa oportunidade A gente gosta disso também A gente tem que tomar café do lado de fora Para que está de lambari aí, ó Não sei se no vídeo vai aparecer Deixa eu tentar colocar a câmera aqui, ó Olha lá Ó Muito lambari, né, pessoal? Se jogar na beiradinha, sai até fora da água, pessoal Olha a quantidade de lambari que tem aí, ó Ó E lá vai embora, meu povo Finalzinho do dia, galera Desculpa que aqui tive que ficar seio tripeta Finalzinho do dia aqui na roça Ficou um pouquinho para os pompons Depois as galinhas estão tudo doido e querendo também Olha, nós vamos limpar a aguinha deles ali Que eles gostam de entrar, pessoal Eles não podem entrar na água Mas quando está muito suja Eles evitam de entrar, né? Mas como é a mesma água que eles entram E a mesma água que eles bebem Então o ideal é a gente estar limpando, né? Mantendo limpinho aí para isso aí Eu botei isso aqui, pessoal Mas a outra galinha está entrando aqui Já comeu dois ovos Por enquanto está tudo certinho Está chocando só seis Mas não sei se vai durar até lá, não E, ó Nicolei quatro aqui Ixi, sabe que vai dar certo pegar o ovo com a mão? Ó Quatro ovos Como é que eu vou abrir a porta? Segurando o celular Com quatro ovos Vamos ver o que vai dar isso aqui, galera Esse ovo escorrega Vamos ver Eu não posso deixar isso aqui aberto Dá trabalho, mas tem que editar, galera Porque não tem jeito, não Tem como fechar a porta ali Puxar e travar Segurando a mão no celular E uma no ovo aqui, não, tá? É isso aí, galera Terminando o nosso café aqui agora Mas não comemos aquilo tudo, não, tá? Ó, o Diego tem um pedaço desse bolo Eu comi um pouco mais de metade Daquela carreira de biscoito E uma fatiazinha, na verdade, fina Do bolo que eu comi Tomamos o nosso chazinho Então vocês viram ali, pessoal Ó, finalzinho do dia Agora já são as quatro e meia Por aí, tá vendo aqui, ó Terminamos de tomar o café Foi um vídeo diferente, tá? Quem está chegando aí Os vídeos nossos é mais aqui Do lado de fora Cuidando das plantas Das galinhas Tá? Do nosso dia a dia Mas esse foi um vídeo diferente Vai tremer um pouquinho Eu tirei o tripeio ali Já está terminando o vídeo Não vou colocar, não Ah, e como é que está A Borganvila se recuperando Vou dar uma passadinha Aqui, tá vendo aí, ó Essa planta que veio lá Da Rubinha e do Juliano Amigos nossos, né? Nós somos até Testemunho de casamento deles Estiveram aqui poucos dias Com a menininha Eu não filmei, pessoal Porque, né? É complicado Ficar filmando as pessoas Saindo vídeo Nem todo mundo gosta Nem todo mundo está acostumado Para mim é super normal Mas para muita gente não é E para a gente perguntar A pessoa também fica sem jeito Mesmo que a pessoa não queira Que filme, que posta A pessoa fica sem jeito De falar que não quer, né, amor? Do quê? Filmar Para o YouTube, assim Igual eu falei com a Juliana e o Rubinho Estiveram aqui amigos nossos Com a menininha Com a Melissa A gente fica sem graça, né? É, porque a maioria das pessoas Não gosta que filma Assim, não está acostumado Com câmera, com filmagem, né? E não fica também à vontade Não fica à vontade E se a gente vai perguntar A pessoa mesmo não está Querendo que filma A pessoa fica sem jeito Então, agora Quando é já outro YouTuber Aí, meu irmão Pode filmar Que o Caboclo já está acostumado Com câmera E não está nem aí, né? Pessoal, eu sei que foi um vídeo atípico, tá? Eu vou terminar o vídeo Passeando aqui no Pomar Para mostrar para vocês É, mas deixa um likezinho Para a gente Deixa comentário Não deixa passar de liso, não Ó, como sempre A gente mostra Olha a quantidade de flor Que está vindo aí Na nossa Nosso pé de Romã, né, pessoal? É, deixa um likezinho Aí para a gente Vou estar filmando Outras coisas aqui no Pomar Para vocês estarem Dando uma olhada aí, tá? E apoia o nosso canal A gente está precisando demais Aí do apoio de vocês Do comentário de vocês Para esse canal continuar, pessoal Porque não está fácil Mexer com o YouTube, não, tá? É muita concorrência Nas visualizações A gente posta e tudo E nem sempre dá visualização Tá bom? Um abraço Deixe seu comentário Participe aí Qualquer dúvida relacionada Ao nosso nicho aqui Mesmo que for algo Que nós não mostramos aqui Você pode estar perguntando aí Que a gente tem todo o prazer De estar te respondendo Valeu, um abraço Fiquem todos com Deus Fui E aí E aí